Galera, começando mais um vídeo aqui do canal, agora eu vou jogar esse mapinha aqui, esse aqui, o que ele tá fazendo? Nada, beleza, acho que pegou o fuzil, não, pegou não, então o cara vai, olha Se vocês veem um cara aqui batendo com o fuzil, batendo com o fuzil, vocês podem usar o fuzil com a mão, pode Já que o cara também tá usando, vocês podem Vê as galera Sai Ui 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 Uma aranha, uma aranha, uma aranha Ui Ui Uma aranha, uma aranha Uma aranha Uma aranha Uma aranha Uma aranha Parece que o Monser É a subida A regra do Minoji Não sabe, não é? Não sabe Não sabe Não sabe o que é o Monser Bens, galera Bora avançar O cara vai querer sair Se sair sair eu também posso vir e vou tomar uma pessoa entrar Acho que você tem algum amigo pra cuidar Não Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui, ó. Vai, dá-lhe. Toma, então. O que quer sair? O que quer sair? Eu já volto. Beleza, galera. Vou ter que terminar o vídeo por aqui, porque ninguém tá entrando. Ninguém. Se também não tem ninguém. Lembra que é que é ninguém? Ninguém. Ó, consegui fazer o parkour de rio. Beleza, galera. Se você gostar do vídeo deixa o like. Se inscreva no canal. Assininho. Não é um. Isso vai ser. Ativa o link. Assininho. Você botou a notificação do canal. Valeu. Deixa o like. Se vocês querem uma vez. Viva. 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 Tchau.